Como é que vocês lidavam com as lendas urbanas que falavam sobre vocês? Porque tinha umas lendas de... Hum... Até hoje, até hoje tem. Não, você inventou a maior lenda urbana. Que Sérgio Malando é galã. Aí você prejudicou a galera. Desculpa, tá, gente? E ele foi seu par romântico. Bora, eu não sei falar sobre isso. Gente, ué... Mas vocês tinham... Tinha alguma lenda urbana sobre você? Lenda urbana? Vamos ver. Não, pra mim tem todas. Que eu tenho um pacto com o diabo, que... Ah... É, a música de trás pra frente. A música de trás pra frente eu lembro. Da senhora não tem lenda urbana não, Tata. A boneca... É que o nome Chu... As pessoas falam que vem de Oxum. Que isso? Essa também não conhecia não. Ah, tem lenda urbana aí. Maravilhoso. Eu sou filha de Oxum com o Cláudio Alberto. Ah, mas... Mas vai falar isso pras pessoas que não respeitam outras religiões. É, as pessoas têm um preconceito absurdo. Não falaram que você tudo tem pacto com o diabo, não? Não. Não? Não. Falaram? Acho que não. É porque as pessoas têm muita mania também de comparar vocês. As pessoas me comparam muito ao Bial, por exemplo. Não de trabalho. Fisicamente eu fico puta. Porque meu cabelo grisalho começa a aparecer e eles falam a cara do Bial. E vocês, as pessoas têm mania de comparar as mulheres. Como se existisse uma competição. E não existe. Me comparam, por exemplo, com a vagabunda da Agatha Moreira. Sacaragem. Tô brincando, minha amiga. Mas faziam isso com vocês. E por isso vocês demoraram um tempo a se tornarem amigas. Quem tomou a iniciativa? Quem deu o primeiro beijo? Quem deu a iniciativa de tudo essa senhora aqui, gente? Acho que fui eu. Dessa vez, nessa nossa retomada, digamos assim, também foi bastante isso, né? Também. Acho que a gente foi... A Xuxa, ela sempre tá... Mas também teve... Quando a gente separou um pouquinho, também foi por minha culpa. Porque eu me meti na vida dela. Não. Foi, foi. Eu fui falar coisa que eu não devia pra ela e ela ficou meio assim. Aí a gente separou um pouco, depois a gente juntou. Vocês ficaram amigas, separaram e aí voltaram. É. Porque eu falei demais. Não. Assim, a gente era mais amiga. Aí, eu acho que a vida também. Trabalho, as pessoas e outras pessoas do próprio trabalho, falando coisa no seu ouvido, falando no meu. Acho que teve isso também. É, pode ser. Pode ser também. E culminou com uma história que ela falou que eu deveria ter acreditado. Na verdade, eu acho que eu até acreditei, mas eu não dei o braço a torcer. E que ela tava certa, inclusive. Porque é uma história que a gente não tem como saber. Não vai falar. Legal, legal. Legal. Não vai dar, Tata, porque envolve outras pessoas. Claro, claro. Não é mesmo? Não, mas eu posso te explicar assim, resumindo. Você vai falar, vai acabar falando. Não, não. Não vou falar, não vou falar. Resumindo. Ela vai, gente. Eu fui falar de uma pessoa pra ela e que eu não gostei do que a pessoa tinha feito com ela. E ela foi falar pra essa pessoa. E a pessoa disse, imagina, eu não fiz isso e tal. E eu acreditei, né? E ao invés dela ficar do meu lado, ela ficou dessa pessoa. Porque eu tava com essa pessoa. Agora você falou tudo. Não. Não falei. Ah, quantas pessoas eu já fiquei? Já fiquei com muita gente, não dá pra saber. Acabou. Pera aí, gente. Mas rapidinho. Mas o Cesar Filho não... Não, gente. Só pra... Eu vou embora. Eu vou embora. Não vou ficar aqui. Tu abriu a boca. Tu falou demais. Eu não falei. Foi isso. Falou demais. Mas, nitidamente, o Maurício Matar não queria gerar esse... Ai, vai a lista agora. Vai a lista. Então, a lista é grande. Vamos. Vai. Vai. Netinho de Paula. Eu quero saber agora o grau de amizade de vocês no quadro... Somelhinha de Amizade. De um lado, Xuxa. De outro, Angélica. Vamos entender agora o grau de amizade das duas. E vale ponto, que eu vou inventar na hora. Primeira pergunta é pra Xuxa. Em que perna fica a pinta da Angélica? Ah... Esse lado aqui. Qual lado? Eu errei? Qual lado? Você falou esse lado aqui? Direito. Esquerda? Gente, por favor. Vamos respeitar. Caraca, eu tô magoadíssima. Então, no filme, eu botei do lado direito. Eu errei. É esquerdo? Você botou esquerdo. Mas eu botei do lado direito no filme. É, mas eu tô super chateada. Ponto pra Cesar Filho. Xuxa, pelo amor de Deus. Ponto. Meu Deus. Ponto pra Angélica. Dez pontos pra Angélica. Dez, dez. Chute, infelizmente, sem nenhuma pontuação. Ela vem ganhar porque ela fica nervosa quando perde, tá? Mas vamos ver. Quantos hectares tem o sofá da Angélica? Qual deles? Do espaço gourmet ou lá de dentro? Eu sei, porque a minha casa é um pouco menor. Ah, dá umas doze pessoas na frente. Quantos dão atrás? Quantos dão atrás? Quantos dão atrás? O que vocês estão falando, gente? Cabe umas vinte pessoas ali, vai. Mas a resposta de quantos dão atrás era um, era Luciano. Resposta errada. Ponto. Mil quinhentos pra Xuxa, mil e trezentos pra Angélica. Quanto tempo um ser humano sobrevive no ar condicionado que Xuxa nos obriga a ficar? Eu acho que nenhum ser humano sobrevive aqui. Resposta correta. Quantas vezes a Xuxa pratica relação que envolve penetração por mês? Que isso, gente. Um mês? Eu pus um mês, porque eu tô baseada em mim, entendeu? Podia ser por semana? Ai, se vocês estão assim, eu tô com quatro por mês. É uma média semanal? Semanal? Você me deprime, Angélica. Eu acho que umas quatro semanais. Quatro com semanal. Quatro vezes? É porque o Ju viaja pra São Paulo. Ah, é quanta pessoa? Senão seria mais. Ele sempre com um sorriso no rosto, né, Xuxa? Sempre feliz, sempre alegre. Pele boa, pele boa. Mesma pergunta agora pra Angélica. Eita! Mites! Então, meu amigo... Precisa ser com um amigo, eu faço três vezes, só uma com o Rafa. Ó, mas quando tá de férias, eu acho que também deve ser uma base dessa aí, de cinco, cinco vezes por semana. Cinco por semana. Semana? Mas aí tira férias uma vez por ano, mais as férias dele dá... Quatro, cinco por semana. Dá todo dia uma brincada, todo dia uma brincada, gostei. Depende do cansaço, do trabalho, da disponibilidade, não é mesmo? Eu não tô brincando e me sinto uma vitoriosa. São quatro vezes por mês, bonitinhas. Eu, inclusive, passo uns e-mails durante, tomo minha macrodantina porque tem muita infecção urinária e deixo o jovem viver com quem ele quiser, porque eu não me importo mais, porque eu estou cansada, porque eu sou uma senhora. Não, é verdade. Eu não consigo imaginar você chegando e falando, vá ser feliz. Vocês estão com um negócio de quatro anos atrás. Hoje em dia, eu com o astromatite, vagisol, tudo isso, vai ser feliz. Você tá falando, ela tá acreditando e tá tensa com isso. Não, na época de nascimento é verdade. Não é mentira dela, gente. Eu tenho que escolher entre chupar e chover um roteiro? Eu prefiro chover um roteiro. Eu não ganho nada de chupar no pau dele, aqui eu ganho 100 mil, 200 mil, prefiro. Não, tá, tá. Última pergunta. E qual dos dois maridos é melhor de cama? Não precisa, muito obrigada. E agora eu quero ver Angélica entrevistando a Xuxa no quadro Ponto pras Meninas. Ponto pras Meninas. Vou no banheiro, não sei o que. Tá, claro. Tá. Ó, tá aí. Puxa aí uma música aí, gente. Bom, gente, agora tem que entrevistar a Xuxa. Ah, é? Bom, gente, agora tem que entrevistar a Xuxa. Vamos lá. Essa rainha maravilhosa. Essa rainha maravilhosa. Tô com a calcinha enfiada, desculpa. Ai, tô viciada, desculpa. Gente, que loucura! Que loucura! Que loucura! Vamos lá. Eu tô com uma calcinha imensa, Xuxa. Eu tô com uma calcinha imensa. Você não é assim, Angélica. Eu vou dançar até o chão. Acabou. Eu vou imitar uma garça agora. Eu vou imitar uma garça. Se você continuar falando isso, eu vou girar como a Letícia Spiller na Ana Maria. Já me viu rebolando? Você já me viu rebolando? Já. Eu quero rebolar. Ah, a Tata não foi no banheiro. Eu quero rebolar. Eu sou uma mandorinha. Eu sou uma mandorinha. Eu não vou rebolar. Eu sou uma mandorinha. A Tata não foi no banheiro. A Tata foi no banheiro. Nunca mais fale assim da grande Tata. Nunca mais fale assim da grande Tata. Tá bom. Miglis, senta. Se continuar, eu vou ter que encaixar uma sentada em você. Senta, Miglis, senta. Posso falar? Eu sempre senti uma atração por você, sabia? Posso falar? Eu sempre senti uma coisa assim. Você me beijaria? Você me beijaria? Qual o problema? Ninguém tá vendo. Tem ninguém vendo, gente. Hã? Tem ninguém vendo. A rainha do baixinhos não quer ver minha baixota? Não sei o que lá da baixota. É isso. Muito obrigada. Ae! Ah, tu não foi no banheiro. Que legal. Esse foi o quadro. Ponto para as meninas. O que você falou naquela hora? A rainha dos baixinhos não vai ver minha baixota. Eu falei... Peço perdão, eu tô de vocês. E ela falou tudo aquilo. Não fui eu não, tá? Eu imagino. Tá, obrigada. Eu quero saber agora do grau de amizade entre vocês. No quadro Tabus de Amigas. Vocês têm uma intimidade de mostrar de repente um peito pra outra? Tá tratando de roupa, a outra entra? Claro. Normal. Vocês contam coisas pra outra? Por exemplo, se a Xuxa tem uma coisa que ela não pode saber de jeito nenhum, você vai lá e conta pra ela? Não, ela não conta. Ela não conta, não. É que eu penso, eu não quero causar intrigas. Aí eu fico... Não, gente, olha só. Eu soube de uma coisa, de uma fofoca, aí eu soube na janta. Quando eu acordei, aí eu liguei pra ela e falei... Cara, eu preciso te contar uma coisa. Preciso te contar uma coisa. Uma fofoca, uma fofoca. Que ela vai jogar isso na minha cara a vida inteira. Ela conta, conta, conta. Toda feliz. Aí eu contei, ela falou... Isso eu já sei, tem mais de um ano e meio. Eu falei... O quê? Não demorei nem 24 horas pra te falar. Mas eu vou falar porque que eu não falei. Você já sabe porque. Porque você é amiga da pessoa. Que pessoa? Não, agora não. Agora eu não vou cair nessa, não. Eu não vou cair nessa. Eu não vou cair nessa. Aí ela vai falar, gente, não pode. Não. Vocês... Uma termina. Com autorização da amiga, a outra poderia pegar o ex dessa uma? Eu acho que eu nunca peguei ninguém que você pegou. Não. Eu também não. A gente já foi com a mesma pessoa, eu acho, nós três. Vocês nunca pegaram na furtada? Hã? Esquece. Esquece. Eu posso fazer uma anamnésia? Vocês não tem tempo de fazer exames, por exemplo? Porque a gente falou com o plano de saúde. Meninas, urina líquida ou pastosa? Líquida. Líquida. Pedaços de alimentos, às vezes, nas fezes, não? Acontece. Muito milho. Milho. Ok. Acordam com ereção? Não de vocês. Ereção de alguém? Sim. Sim. Bacana. Bacana saber. Legal. Lubrificação em dia? Sim. Dentro do possível. Cheira um fio dental quando passam depois, não? Eu já fiz isso. O que vocês veem nessa imagem? Eu vejo um chafariz, né? É, um chafariz. Um chafariz angélica. É, um chafariz e dois homens com o nariz bem grande, quase chegando próximo. Aqui, o Luciano de um lado e o Luciano do outro. Ela tá vendo meu marido, gente. Que loucura. É. Hã? Olha lá. Mas eu não tô conseguindo mais. Eu tenho que ver outra coisa. Aqui, ó. Aqui a sombra solta. Ah, que fofo. É, agora que eu vi. Caraca, você já tinha visto. Ver uma vagina ou Luciano? Bom, eu sei que vocês falam sempre a verdade, mas será que falam mesmo em seu quadro Hector Bolígrafo? Esse é o quadro Hector Bolígrafo. Hector Bolígrafo, seu boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas como ele não tem nada grudado aqui pra ver? É pela voz. Pela voz. É pela voz um sistema que a gente pôs na sua calcinha. Quem já pegou mais gente das duas? Angélica. Que isso? As verdades que vão se aparecer aqui. Eu... Sério, Tata. Eu vim aqui pra você muito humilhado. Angélica quer manter essa versão? Da Xuxa ou quer dar sua versão? Não, ela não tá errada não. Eu acho que é por aí mesmo. Hector, verdade? Verdade? Calma, amiga. Tá tudo bem. Eu sou sua fã. Tá tudo bem, não tá bem? Tá tudo bem. Eu queria estar em outro lugar. Vamos perguntar então separadamente. Angélica, já fez estripulias nos estúdios Globo? Nunca fiz estripulias nos estúdios Globo. Hector, estripulia? Eu não sei que ela entende estripulia, mas ela fez alguma coisa, ela mente. Nunca? Que isso? Não, não, gente. Tá errado. Ele tá errando. Ele tá errando. Tá falhando isso aí. É que estripulia pode ser uma série de coisas, né? Hector, Hector, eu vou falar. O que é estripulia? Eu vou falar, eu vou falar, Hector. Não vai falar nada. Eu fiz, Hector. É ela que fez. É porque ela tá perto de mim, aí a máquina pegou ela. Eu fiz. Ela tá perto de mim. A Xuxa fez? Eu fiz. As duas fizeram. Não, Angélica não é dizendo que não. A estripulia é o que é beijo na boca? Não, qualquer coisa. É, estripulia pode ser beijo na boca, pode ser tudo. Eu não defini estripulia. Não, então tá. Então eu fiz. Mas é... Tudo inocente. É, não foi muito inocente. Angélica, a Xuxa guarda bem segredo. Essa eu posso falar aqui, ó. Não guarda segredo. Não guarda. Ela falou a verdade. É óbvio. É, olha! Que loucura. Claro que eu tô falando a verdade. Xuxa, sua defesa? Não tem defesa. Indefensável. Eu tento guardar segredo. É verdade, Hector? É que é uma verdade dela, ela tenta. Ela tenta. Não consegue. Mas infelizmente não consegue. Ok. Ela tenta. Já pegaram um famoso que ninguém sabe, Angélica? Que ninguém sabe? Não, nunca peguei um famoso que ninguém sabe. Eu já peguei. Você tá interferindo na minha resposta. Vai falar que eu errei. Quer ver? Que eu falei mentira. Não. A Xuxa falou verdade. A Xuxa falou verdade e a Angélica mentiu. Não! Gente! Não, não, não. Será? Será, gente? Agora você tá botando um monte de problema na cabeça. O pior é que essa máquina funciona. É pior. Eu já peguei um famoso que ninguém sabe. Eu já peguei. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. É que ele não era muito bom. Angélica. Não era. A Xuxa. Xuxa, você assumiria as tardes de domingo no SBT? Tá rindo de nervoso. Tá rindo de nervoso. Só se eu fosse com a Angélica. Porque ela me arrasta junto. Hector Bolígrafo. Fala a verdade. Ela mente. Ela mente! Ela mente! Ou seja... Acho que nem ela te arrastou, amiga. Ela nem falou que você mentiu, amor. Nem te arrastou. Nem me arrastando ela foi. Nem me arrastou. A máquina tá falando umas verdades aí que nem eu lembrava. Tá loucura isso aqui. Xuxa, tem alguém que você se arrependa de ter dado um beijo técnico? Tem. Hector Malandro. Verdade? Ela falou a verdade. Hector... Vocês duas, foi vocês duas. Vocês têm ciúmes de alguma ex? Dos atuais? Tenho. Hector, verdade ou mentira? Ela fala a verdade. Verdade, né? Tô sendo sincera, gente. Sinceridade dói. Vamos. Eu também tenho. Eu não, eu até gosto. Ah, não, gente. Eu gosto. Não posso fazer. Quando ele me fala as coisas, eu acho excitante. Eu gosto. Fala mais. Fala mais. Vamos ver. É verdade o que ela falou? Ela mentiu. É mentira sua. Gente, eu gosto. Não gosta nada. Juro, olha, não tem ninguém. Não tem nenhuma mulher. Deixa eu pensar sempre na mulher. Para que você também vai fazer que nem eu. Vai lembrar. Deixa eu ver. Não tem nenhuma mulher que ele tem. Pelo contrário, me dá tesão. Dá tesão, Hector? Não você, na Xuxa? Ela mente. Pode ser um sentimento de raiva? Pode. Ah, então tá. Sentimento de raiva eu tenho. Mas eu não tenho ciúme. Mas sentimento de raiva eu tenho. Participariam da dança dos famosos? Não. Xuxa? Não. Hector? A Xuxa falou a verdade e a Angélica mentiu. Que isso, gente? Eu menti nada. Eu falei a verdade, Hector. Hector, você tá de sacanagem. Vai ser de convidácias que você aceitaria. É porque quando ele pede, né? Pode ser, Hector. Cara, vou te falar. Pode ser, Hector. Dizer não pra Luciana é difícil. Cada vez que a gente fala não, morre um golfinho. É difícil. Morre que é um golfinho? Vocês acham que daria um certo trabalhando juntas no programa? Ou poderia dar uma ruja na amizade? Eu não acho. Eu tenho certeza que eu iria amar trabalhar com ela em qualquer coisa que a gente viesse fazer. Cinema, televisão, teatro. Tenho medo que estrague a nossa amizade? Tenho. Mas eu ia amar. Porque eu gosto muito de ficar do lado dela. Deixa eu ver se é verdade. Verdade. Posso falar a minha, Hector? A minha. Eu adoraria fazer. Acho que a gente não ia estragar a amizade, não, porque a gente tem essa coisa muito de falar as coisas mesmo, de sinceridade. Então, acho que ia ser o máximo. A gente fez algumas coisas juntas já e sempre foi bom. Falaram a verdade? A Xuxa falou a verdade e a Angélica também. Aê! Alguma coisa que ele foi, né? Vocês fariam homenagem comigo? Uma homenagem, né? Ela quis dizer homenagem. Menagem. 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 Tá chuvosa, apareceu como um rato ali rapidinho. Mas aí é assim, eu, o Luciano e você? Eu posso só ser tia. Não. Não faria. Por favor, agora ela tá falando a verdade. Porque era a cara do Edson. Ela tá falando a verdade. Desculpa, Tatá. Não, a Angélica tá tudo certo. É que a gente não gosta de menagem. Tá, sem problema. Não é você o problema. É, isso é verdade. Eles falaram que eles não gostam dessas coisas. E você, faria não? Eu já sou curiosa. Eu gosto de muita coisa. Ela faria. Pergunta pra ela. Vem aí, Hector. Vai. Hector, não pode dizer que eu tô falando a verdade. Porque eu já sou curiosa. Eu já passei de 60 anos. Não fiz muita coisa. Sim. Eu não sei, cara. Se o meu marido, o cara que eu tô há 12 anos, fala, me convencer, eu acho que eu faria. Não, me convencer não. A Tatá. É, não. Me convencer a fazer com a Tatá, com o Teté, com o Teté. Eu iria, eu acho que eu iria fazer. Hector. Ela fala a verdade. Meu Deus, eu tô muito feliz. Esse foi Hector Bolígrafo. Mas, você sabe que eu sei imitar muito bem cachorro chihuahua. Chihuahua? Cara... Não, gente. Nada a ver. Cara... Agora, a sua mãe... Eu fico todo vermelho. Você já viu, né? Eu fico toda molhada, gente. É uma loucura. É uma loucura. Agora, a sua mãe trabalhava, então, na xixi. Ela tinha um quadro lá. Não, não. Era garoto do zodíaco. E aí, quem cuidava de você? O Praga? Não, tinha meu pai, minha avó. Ah, sem verdade. Não, meu pai e minha avó. Estou chamada com pais ausentes. Minha avó, inclusive, tem uma história que ela ficou comigo aqui numa gravação em Terra Nostra. Eu sento em cima de um formigueiro. Eu sei fazer formigueiro. É santo em mim. Sério? Eu sei fazer... É, gente. Eu sei fazer super bem o trabalho que eu tenho. Eu vou tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado com o que eu falo. Vamos, vamos. Pela sua desenvoltura. Ela mandou um recado. Quem? Sabrina mandou um recado. Ah, é o quê? Que ela falou que eu sigo uma tendência que Rafa segue, eu acho. E ela falou que você ama, que é o pau-letom. Ai, que isso? É o pau-letom. Eu ando, eu ando só... Eu, em casa, eu só amo-letom. Não, não só em casa. Você uma vez estava correndo na praia e marcou o teu pau, que a gente foi acompanhando o movimento inteiro. Você pegou a marginal, você virou ali na rotatória. Você estacionou na segunda-direita e a gente só seguindo aqui o movimento. Foi, cara. Isso aí eu vi. Você corre sem cueca. Eu gosto. Onde você corre pra poder estar de boca aberta? Onde você tá correndo hoje em dia? Eu fico vermelho, eu não consigo seguir, eu não consigo ficar olhando pra ela. Fica à vontade. Eu fico vermelho, cara. Quer ficar de sunga? Você não fica de sunga pra gente continuar aqui a nossa entrevista. Agora, pela sua desenvoltura com o Pets, você também foi chamado pra contracionar com um sabugo de milho e uma boneca de pano em sítio porque tava amarelo. Mas você negou dizendo, abre aspas, prefiro ser jogador de futebol. Sim. Quero ser uma pessoa normal. E o que que acontece? Eu fui escorraçada pela dona da agência. Mas você não queria ser ator. A vida foi te levando até ser ator. Foi me levando pra ser ator. Você sente que você tem uma estrela assim? Como o Romulo Estrela? Não, mas você sente que... Desculpa, desculpa por isso, pessoal. Agora, em que momento você, por exemplo, você queria não ser ator pra ser jogador de futebol? Em que momento você deixou de querer um emprego? Onde você trabalha muito pra comer gente? Pra optar por um emprego? Onde te comem muito pra você poder trabalhar? Ai, meu Deus do céu. Ó, foi assim. Eu joguei... Eu joguei bola, joguei no Botafogo. Jogou no Botafogo? Fui federado pela Ferdi e tudo. Eu não sei quem é Ferdi. E essa energia que eu sempre tive, essa inquietude, me levou pra... Eu falei, então vou fazer teatro. Aí pedi pra minha mãe botar a escolinha da tia Neide. E a tia Neide foi importante pra você? Cara, a tia Neide foi muito importante pra mim. Você acha que a tia Neide esqueceu de você? Vamos ver. Tia... Ela esqueceu sim. A gente não achou a tia Neide e ela se recusou a falar com a gente. Cara, eu choro fácil, eu choro fácil. Você tava se emocionando também. É mais um olho seco de velhice, mas pode ser também. Na nossa peixeira a gente descobriu que essa produtora que chamou você pra fazer o Pedrinho falou que fecharia as portas se você não topasse. A gente foi procurar ela e ela fechou as portas na nossa cara também, a gente realmente não conseguiu falar com ela. Porque a maioria das pessoas com 26 anos caem nas drogas. Golpe de pirâmide que nossos pais põem a gente pra cair. E você tá fazendo esse sucesso imenso. Você tem responsabilidade com o sucesso? Pergunta mais séria, é pra chorar, é pra senhora chorar. Perfeito. E ela já tá chorando. Ah não, tá dormindo. Como que você não vai se sentir responsável? Ainda mais agora com uma novela que tem a responsabilidade de levantar a audiência da última que não deu nada, né? Nada! Medida um remake imenso, não deu porra nenhuma. Só que você começou muito cedo, você talvez tenha pulado algumas fases da escola, né? Pra poder se dedicar ao seu trabalho. Eu fiz o meu Enem. Eu entrei no... Eu tinha duas horas pra fazer o Enem. Eu entrei no mototaxi que eu tinha peça. Sabe qual é a sua sorte? A gente tá com as questões do Enem aqui. Aqui? Esse é o quadro Enem fudendo. E agora eu vou fazer pergunta, se você não souber, você vai ter que pagar a prenda que são opção pra essas perguntas. Cite o nome de quatro personagens do Auto Compadecida ou mostre o seu pau. Chicó. Jesus. Não, não, não. Maria. Não. João Grilo. Não. 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 Mil vezes não. Não. Por quê? Por quê? Ok. Qual a capital de Burkina Faso? Ou mostre o seu pau. Não. Não. Tá bom. Ou então simule o striptease. A capital da Burkina Faso? É. Não. Você não sabe isso. Porque nem existe capital. Opa. Ei. O que isso, meu irmão? Que isso? Ah, galera, pausa. O que é isso, meu irmão? Ah, peguei o jovem errado. E agora gerando polêmica onde não tem. Ah, é? Aquela galera. É. Opa, vamos lá. Nossa, mas eu nem comecei. Você tá achando que eu tô me negando a fazer o quadro? Eu? Eu tô me negando? Você tá se negando? Não, assim, é que, perdão. Eu vim aqui, eu sou convidado. Eu acho que pelo menos você tem que ter um pouco de educação. Ah, vamos dizer que eu não tenho educação, não quero fazer a pergunta pra você? Não, não. Eu tô esperando a pergunta. Eu comecei só querendo... Mas o que eu vou fazer se você não me interromper na minha pergunta? A senhora pode fazer a pergunta. A senhora? Eu tenho idade da sua namorada. Sabrina, eu te amo, tá? Eu tô brincando. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E agora, dublando a minha pergunta e você dubla a minha resposta. Eu falo uma coisa, você dubla a minha pergunta e você fala pra eu falar e dubla a minha resposta. Ou seja, eu faço a pergunta e você me dubla e eu dublo a sua resposta. Tá. Você! Aí você dublou a minha pergunta. Você. Cara, eu paro perfeito pra Sabrina. Você dublou a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Vai lá. Não, sério, vai lá. Você dublou a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Não, você dublou a minha pergunta. Mas eu tenho que falar? Eu tenho que falar. Você tem que dublar a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Mas como assim dublar a pergunta? Não, 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 sério. Você tem que dublar a minha pergunta. Deixa eu fazer. Eu vou falar. Você. É, não faz, não tem voz. Não tem voz. Não, porque você dublou a minha pergunta. Então vai. Não, é você que vai. Não, você vai falar e eu vou dublar. Não, você dublou a minha pergunta. Pra eu poder fazer a pergunta. E eu dublo a sua resposta, pra você poder responder. Cara, por tudo que é mais sagrado, eu não tô entendendo. Cara, maravilhoso! É o par perfeito pra Sabrina. Você achou o homem da sua vida. É maravilhoso. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. E quando eu tocar a campainha, você tem que mudar de opinião. Você acha que o trabalho de Rafa Vitt é uma referência pra você? O trabalho de Rafa é. Rafa é um cara que a gente tem a idade próxima. Rafa, inclusive, chegou um pouco mais. Só que eu não consigo olhar uma cena dele. Porque é uma coisa que é de doer, assim. Eu já abaixo o volume da televisão. Porque é um presente poder ter outro cara que faz personagens também tão incrivelmente. E ele, inclusive, o último. Eu não sei como que ele vai continuar trabalhando. Porque é uma coisa que... Desculpa. Não, não. Desculpa, não. Engraçado. Eu fiquei no morro. Engraçado. Engraçado. Eu amo Rafa. Rafa é maravilhoso. A Sabrina é a mulher da sua vida? Sabrina é a mulher da minha vida. Eu tô pra conhecer ainda a mulher da minha vida, né? Eu acho que ainda... Eu não tenho isso de mulher da vida. Eu acho que sempre que a gente encontra, a gente já vai saber. E foi isso que aconteceu. Quando eu bati o olho pela primeira vez, eu falei, preciso sair daqui correndo. Porque realmente é uma coisa... É, porque ela vai engravidar de você em dois meses, você sabe, né? Que é o que eu faria. Aliás, foi o que eu fiz. Depois de um ano de tablado, você foi pra Los Angeles estudar cinema. E com menos de 20 anos, você já tinha passeado com um cachorro, se aposentado, sumido com a Napa Larósio. Mas você teve já uma carreira de muito sucesso. Onde você acertou e André Marcos falhou? Não. Não. Tratar, não. Eu... Minha mãe, por ser atriz, sempre me... Me passou muito respeito pela profissão. Se ela não tinha que me deixar, eu entrei numa coxia de teatro com... Seis meses de vida, entendeu? Meio que... Nem... Não dava pra ser diferente, eu acho. Que lindo, com esses olhinhos brilhantes chorando. Que graça, nosso chão. Uma coisa mais linda. E você também fez o musical Meninos e Meninas, do Agnaldo Timóteo. É menino ou menina? E você é um cara estudiante, você viu várias vezes a tua comparecida, né? Em um ano, se eu vi, 90 vezes foi pouco. Não tô brincando. Mas você não tinha entendido a primeira ou por seu amor? Não, tô brincando. Eu gostava, eu gost... Me pegou aquilo, foi ali que eu decidi que eu queria... Eu acho que no meu coração que eu gostaria de fazer aquilo, não que eu iria fazer. Mas que eu gostaria de... Só que você também é um cara que... Tudo você vai bem. Você participou do Mesquite Singer. Mesquite. Da Dança dos Famosos. Você não ganhou, mas ficou em segundo lugar. Ganhou a medalha de pratos. Ganhei a medalha de pratos. E aí tinha o Rodrigo Lombardi como jurado. Depois, ele agora tá fazendo a novela comigo. Então é muito... É que é a vida da volta, já. É que é a vida da volta. Não, é verdade. Porque a diretora desse programa é a produtora de alemão que você mandou tomar no cu. Ela tá aqui? Não, não. Não sei quem é, não sei quem é, eu tô zoando. Você fez também o Rei Leão? Fiz. Como é que foi, de repente, estragar a infância de jovens que queriam ver o Simba e viram você como fantasia com camurça e queijo? Tinha toda uma preparação de corpo. A gente andava... O quê? A gente andava assim. Ai, que graça. E aí a gente andava assim, ó. Que lindo. A gente andava assim. Bom, e também fazer uma peça musical não é assim, né? Você não chega e começa a cantar do nada e que não funciona. A gente andava assim, mano. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo perdi. E são tantos caminhos pra se seguir, lugares pra se descobrir. E o sol agirá sobre o azul deste céu, nos mantém nesse rio a fluir. É o ciclo sem fim, que nos guiará a dor e emoção, pela fé e o amor, até encontrar, até encontrar, Os nossos caminhos neste ciclo, neste ciclo sem fim. Infelizmente, agora eu vou ter que falar sobre uma coisa um pouco mais séria. É sobre surf. Esse é o quadro Já Famos Caldo? Tem o melhor horário pra entrar no mar? Tem onda? Parto, vai. Ou você já negou uma ondina? Não, hoje eu não posso, hoje eu não quero beijar bem. Pô, mas quando você surfa a primeira onda, você quer ficar dentro d'água horas. Mas com qualquer mar? É meio que igual a vida, assim. Você tem que aproveitar as ondas que vêm, né? Mas você tá sabendo, né? É de sexo. Eu sabia que tinha alguma coisa por trás, assim, mas eu tava tentando pescar. É, entendeu? Só que foi uma analogia de coisa aqui. Não, pô. É, sobre qualquer mar? Não, qualquer mar não. Porque às vezes quando você tá casada há sete anos com o mesmo mar. Caralho, cuspeu na minha cara. Um cuspeu na minha cara. Será que é a minha voz? Você já pegou onda com um brother? Não. Nem curtiu, às vezes, um mar cheio de surfista? Eu já vi um brother meu pegando onda. Ele tava com o ar aberto? E ele tava pegando altas ondas, rasgada, aéreo. Mas onde é que ele mora? Eu gostaria do endereço desse homem, pra eu poder falar com ele. Vale surfar quando você estiver com um machucado, sangrando, ou tem medo de tubarão? Menino mais novo, é semente de tubarão. Fala, o que era? Tubarão da água, dá sangue. Tubarão, te amo. Não. Boa, que isso, hein? Fafa Vítico, nojinho. Você já botou a cara da onda e tomou um caldo? Amo tomar caldo. Eita, lelê. É isso? Amo tomar caldo. Amo tomar caldo. Você, na hora de pegar onda, já aconteceu da prancha não deslizar e você tem que usar parafina. Às vezes, você usa o uso da parafina. Ah, lógico. Você usa adereços também, quilha? Gosta de usar uns aderecinhos? Não, surfo sem nada. Nunca usou uma crê que aperta o palco e treme? Essas coisas não, né? Aperta a prancha, aperta a prancha. Surfo sem nada. Mas gosta de pegar tubo? Tubo. Tubão. Pega tubo. Pega tubo, porra. Eu já peguei. Três vezes já pegaram o meu tubo. Três vezes. Três vezes eu ofereci um tubo para um jovem. Cara, gente, que pergunta horrorosa. Você já meteu a prancha no mar? Pegou um tubo, meteu a prancha, no que tirou? Algas. Algas. Não tem como ir ao ar na Globo. Na Globo, acho que não tem como. Mas está falando de surf. Sempre de surf. Sempre de surf. Nunca paramos de falar assim. Sempre de surf. Já veio a alga. Já veio a alga. Cara, eu não sei por que ter feito isso. Você já pegou uma série de ondas seguidas e acabou saindo assado do mar. Desgasta a prancha. Desgasta o tubo também, sabia? O tubo também? E você está mais para a longboard ou mais a pranchinha? O que eu gosto mais? Não, não, não. Você está mais para a longboard ou você está mais para a pranchinha? A minha prancha é boa para remar. Perfeito. É o que eu preciso. Uma prancha boa para remar. Eu tenho pego há sete anos de bodyboard. Legal. Sacaralho. Te amo, estou brincando. Você curte um backside de costas para pegar onda? Ou prefere a onda sempre de frente? Porra, backside é foda, né? Back inside? Backside. Está de costas para mim. Vamos supor, eu sou o mar. Isso. E você é a prancha. Isso, exatamente. Aí você vem de costas. E eu estou por aqui, exato. Ah, legal. Vou marcar sim. A gente marca na quinta-feira. Já bateu a cabeça no fundo? Não precisa responder. Vamos para o break. A gente volta já já. Você pediu para eu criar uma vinheta com o seu nome. Foi, foi. Muito bem. Está preparada? Ah, está. Acho que a gente vai criado já. Ah, está. Ah, está. Eu ia falar. Obrigada. Muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra. Tatá Vernecke, Tatá Vernecke O Pedro Sampaio vai te deixar alegre Tatá Vernecke Maravilhoso! Ai! Ai! Porra, bom pra caralho! Porra! Porra! Cadê meu cardiologista? Cadê meu cardiologista? Maravilhoso! Eu? Eu jurava que você ia querer botar a mão no botão. Não. No seu botão eu quero. No meu botão também pode. Eu posso apertar qualquer coisa aqui? Esse aqui, ó. Ta-ta-vernecke, vai! Ela foi, eu já não... Ah, tá! Ta-ta-vernecke, vai! Ah! Ta-ta-vernecke, vai! Ta-ta-vernecke, vai! Ta-ta-vernecke, vai! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Nós pesquisamos e disseram que você, com 13 anos, começou a descobrir a sua musicalidade tocando balde. É, eu comecei a me interessar com música pelo samba, pelo pagode, e eu não tinha instrumento em casa, e uma das formas de simular um instrumento era pegando um balde na cozinha e aprendendo a tocar o balde ali. Porque eu já toquei muito o Páscoa Bolha, eu já toquei muito Escovão e muita Ciririca, então eu entendo que isso é normal. Por exemplo, eu tenho um balde aqui. Você pode tocar o seu balde? E eu toco um instrumento também muito conhecido no samba, que é o ovinho. Então, o balde, na época, eu simulava um tantã, tipo... Pedro, que lindo, conquistou meu coração. Mostrei assim, roda, dançando até o chão. Não tem uma música que foi tão diferente. Desculpa você que viu o meu absorvente. Legal, legal. Gostei. GQ, hein? Não. Maravilhoso. E você com 16 anos já fazia lives e vídeos para o YouTube. O que é isso agora que o jovem, ao invés de se masturbar, quer trabalhar? O que está acontecendo com o jovem? Porque você é um cara muito maravilhoso, você é um cara que é muito família. Quando você ganhou o seu primeiro dinheiro, você presenteou os seus avós para um apartamento. Quando eu percebi que eu já poderia oferecer isso para os meus avós, eu fiz isso. O sonho dele era morar mais perto da gente. E aí eu comprei o apartamento para eles e eles ficaram muito felizes. Como é que você encontra os seus avós e seus pais moram na rua, não tem problema? Não. Os meus pais moram comigo até hoje. Mas você mora com seus pais por afeto ou economia mesmo hoje? Por afeto. Eu viajo muito, Tatá. Eu viajo muito. Então, para mim, voltar para casa e estar sozinho não faz sentido. Então, quando eu volto para casa depois de show, depois de viagem, é muito confortante, é muito prazeroso abraçar minha mãe, meu pai, minha irmã e ter esse momento com eles. Porra, me emocionou, meu irmão. Mas para os seus pais é bom voltar e ter uma suruba às vezes, uma coisa? Ou não tem? Como é que você faz? Não, eu acho que eu não sou muito essa pessoa. Não é da suruba, não? Não, você vai me introduzir nesse... Eu não sou chamada para suruba, a galera não sei o que é que houve. A galera não chama rata para suruba. Mas eu acho legal você. Eu também sustento meus pais hoje em dia. Eu e os da Lerissa Manoela, que também ficaram sem renda nenhuma. Então, eu sustento vários pais. E qual foi a reação dos seus avós quando receberam esse apartamento? Dentro desse apartamento, eu estava dentro de uma caixa de papelão, assim. E aí, quando ele entrou achando que ele ia visitar, eu saí de dentro da caixa com uma chave e falei, vô, esse apartamento é cível. Maravilhoso. A minha avó morreu assim. A minha avó morreu assim. E como é que é a sua relação com a sua avó? A minha avó, a gente perdeu o contato devido ao falecimento dela. Eu acabei não tendo mais notícias dela. Mas ela morreu assim. Fui dar um presente e ela não resistiu. Até resistiu. Uma dele, uma rasteira, que aí realmente foi mais difícil para ela. Eu tenho a sensação, se é verdade, não quero ser injusta, que você já usou autotune nos seus shows. Posso estar errada, posso estar enganada. Não sei. Não sei. Olha a camisa dele, maravilhosa. Autotune is for hours. Eu não falo inglês, mas a primeira parte eu não entendi. Gostei. Ai, for astros. Ah, não tá nem inglês, né? Que merda. O Arnaldo Tunes é uma referência pra você? Arnaldo, claro, com certeza. Maravilhoso. Pioneiro. O Naldo também usa autotune, não? Pioneiro. Não, não, porque ele canta super. Eu amo, porque a plateia... Hã? Não, porque eu não sei se usa não. Não, tipo, autotune, todo mundo... O pop inteiro usa autotune, o trap usa bastante. É uma estética e eu trouxe ela pra mim também, enfim. Só que grudou muito em mim essa parada. Eu acho ótimo. Eu também acho. Uma boa noite, seja feliz. Eu queria fazer perguntas pra você e a gente responde com autotunes. Eu queria saber sobre as coisas mais difíceis da sua vida, os momentos mais complicados. Alô, 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 alô. Quais foram os momentos mais tristes da sua vida? Ai, oi, 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 oi. Um dos momentos mais tristes da minha vida foi quando meu cachorro morreu com problema no rim. Caraca, que sofrimento doido. Ai, oi, 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 oi. E o seu momento mais triste qual foi? Quando a minha avó que me criou acabou falecendo. Quando eu entrei numa caixa de papelão, entreguei a chave do apartamento. Ai, oi, oi, oi. Que tristeza, tá, tá. Faz pra gente aquele orgasmico autotune pra gente dar uma olhada. Ui, oi, oi, oi. Ai, 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 ai. Ai, senão eu saio, oi, 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 oi. Vem forte e senta aqui, Pedro Sampaio, oi, 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 oi. Quem te deu a oportunidade... Pode voltar o microfone. Alô, alô, alô. Alô, galera, não está funcionando. Alô, ok. Quem te deu a primeira oportunidade? Quem te deu a primeira chance? Quem te deu a primeira porta? Quem te deu a chance na casa própria? Quem te deu na casa própria? Eu me dei a oportunidade quando eu acreditei em mim, no meu talento. Acho que você se deu a oportunidade de se desafiar e de ir pra rua mostrar seu talento. E assim você foi, com certeza, tendo a ajuda de outras pessoas. Mas acho que o primeiro pontapé vem sempre de dentro. Então eu dou a oportunidade. Não, você se dá. Eu dei. Eu me dei pra que eu pudesse. Dá pra alguém pra me dar a oportunidade. É, isso aí, ótimo. Eu dei pra alguém dar pra mim, pra eu dar pra alguém, pra ter a oportunidade de ser dada pra alguém, né? É. E numa escola que é uma escola. E dá pra todos depois. E dá pra todo mundo, é claro. É verdade. Mas eu soube que você também tentou a ajuda da Pocah. E ela fez Pocah caso. Caraca, você vai nas profundezas. Mas, pra não ter ressentimentos, a gente hoje quer ver um abraço de perdão. Pode entrar, Pocah. Dá um abraço nela. Ela não pôde vir, a gente vai colocar na Pocah. É um momento bonito, é um momento da reconciliação. Ele tá enxergando? Não. Você não tá enxergando? Não. Você precisa ir até ele. É bonito esse momento. A vida é uma roda gigante. E essa é isso que você vai dizer. Legal, Pocah. Pode ir. Tá de jeito, tá passando mal. É o nosso próprio diretor. Você pensou em fazer novela? Você se considera um galã? Já recebi convite, mas a minha agenda não possibilitou. Eu gosto muito de me dedicar às paradas que eu faço. Porque eu não vou fazer uma parada sem... Como eu fiz, né? Todas as novelas que eu fiz. Mas você tem a chance agora de fazer uma novela com a gente? Uma cena de novela? Bora. Eu vou contracenar com você. Tá sujo aqui. Ai, merda. Puta que pariu. Tava com batom desde o começo do programa. Vamos voltar ao começo? Esse é o quadro Fagunga no meu cangote. Vou parar todas as cenas agora sim. Eu gostei disso. Nessa cena, a gente vai ver duas pessoas descobrindo que não passaram no vestibular. Vamos ver. Chegou o momento. Tomara que eu tenha passado. Ou a gente passou, a gente não passou. A gente se dedicou. Ou não, né? E a escola é uma escola. Deixa eu ver. Aqui seu nome. Nossa, aqui o seu. Você passou. Parabéns, eu não passei. Como você vai comemorar? Você quer que eu passe em você? Quero. Eu não tenho nem caneta pra fazer inscrição. Posso passar o seu piloto? Um cheirinho de bunda. Ok. Ok. Agora se protegendo de um ataque de javalis. Valendo. Vem pra cá, Tata. Cheio de javalis aqui, cara. Já tá valim já. Já tá valim. Não, 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 não. Foram soltos na gaiola do zoológico, então a gente precisa se esconder. E agora? A gente não tem. A gente não tem. E agora? A gente não tem. Agora eu não sei o que fazer. Eu tô desesperada. Eu não sei o que fazer, galera. Esse foi o Fagundo no meu canglote. Surgei sua camisa, mas depois eu pago. Te peço perdão. Tem quadros que a gente resolve na pós. Por exemplo, seus clipes. É. Às vezes você põe uma coisinha na pós. A poca, por exemplo, que ninguém percebeu, mas era a croma, a gente vai colocar na pós. É, a tecnologia. Esse é o quadro Resolve na pós. Que prazer ter vocês aqui na minha floresta. Estou aqui atrás dessa árvore. É? Meus pássaros estão todos observando vocês desde o vale. Mas eles não são só seus pássaros, eles também são meus pássaros. Prove que são seus pássaros. Pássaros, levantem ele! Ah, não! Maldito! Cuidado, esses dentes eu acabei de comprar! Ah, gostei! É uma rolinha! Agora os meus pássaros também vão provar que são meus pássaros. Levantem ele! Eles também são seus? É, sim. Espere! É ou não é uma espécie de pássaro girador? É uma espécie de pássaro girador. Vá, senhor pássaro! Onde está o seu mortal pra trás? O meu mortal pra trás? Ah, eu preciso de mais gente aqui! Preciso de mais gente! Ah! Desloquei o ombro! Silêncio! Onde está o seu mortal, supermortal? Eu preciso dizer... Eu não faço parte do seu time. O quê? Eu faço parte do seu time. Como é que é? Como é que é, galera? Como é que é? E os meus pássaros vão dar um mortal pra trás em você? Não! Não! Eu perdi o primeiro! Pra frente! Pelo menos pra frente! Ai! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Ora, ora! Somos os hombrinhos! Se não é a dupla de pássaro, duplo carpado! Duplo carpado? Oh, somos dois! Calma! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ai! Caralho! 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 Que fácil! Eu disse duplo carpado! Ah, meu Deus! Caralho! Ah, meu Deus! Parece que temos um vencedor, não é? Sim, parece que alguém venceu! Pelo amor de Deus! E quem vence sai voando! Não! Em alta velocidade! É lá de mim! É! Não! 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 Merda! Puta que pariu! Puta que pariu! Esse foi o Resolve na Paz! Então eu quero te dar a oportunidade de tomar uma torta na cara. Me acende um quiz! Bom, estamos agora com dois grandes DJs. Jay Mamoro e DJ Pedro Sampaio. Quem souber, aperta a campainha. Quem não souber, se fode aí. Como eu gosto de ser chamada na minha intimidade? Potranca, tchutchuca ou bola de fogo? Quem sabe, aperta. Bola de fogo. Bola de fogo? Será? Eu estou conferindo para saber como é que eu gosto de... Exatamente! Certa resposta! DJ Mamoro! Um ponto para Mamoro, zero ponto para Pedro Sampaio. Estação difícil, Pedro estourando muito. Qual o nome do primeiro disco de funk carioca lançado oficialmente? A campainha? Funk Brasil, volume 1. Ele é uma enciclopédia do funk. É ponto para DJ Mamoro! Qual o nome do primeiro funk que eu ouvi depois que terminei pela terceira vez com meu primeiro namorado e resolvi voltar após descobrir que estava ovulando? Pentada violenta. Pentada violenta! Certa resposta! Pergunta inventada, resposta inventada. Eu nem tive namorada e nem ovulo mais. Certa resposta. 2 a 1. O clima é tenso, é clima difícil, é decisão, é final da Copa da... Vai. No final do filme Lua de Cristal, quem é o galã que resgata a Xuxa montada em um cavalo branco? Sérgio Malandra. Eu disse galã. Galã. A resposta é não ouve galã no filme. É Pedro Sampaio, está 2 a 2. Qual o apelido dou para o joanete do meu pé esquerdo? Caroço. A resposta era DJ Caroço. Zero enrola 5 para você, zero enrola 2 para você, 7 x 5, 2 x 4, 7 x 2, parabéns! Qual o título do funk cantado no filme Lua de Cristal? Diga alô. Alô. Diga alô. Ah, ok. É DJ Malboro! É ponto para ele. É a disputa cerrada e muita gente chorando. Qual funkeiro tem um funk que lamenta não poder se divertir enquanto poderia se divertir? Quem entendeu, fala. Repete, por favor, a pergunta. Infelizmente, eu nem lembro. Fala qualquer coisa, porque eu vou inventar a resposta mesmo. É o MC Sapão. Certa a resposta! Certa a resposta. Mas a resposta certa era fiunque. Funk com fiunque. Resposta correta é DJ Malboro, que infelizmente não respondeu. Certa a resposta, Pedro. 1.000 a 2. E a próxima pergunta vale 1.200 pontos. E vale eliminação final. Vale 3 pontos e tem peso 2. Qual MC faz uma participação no filme Lua de Cristal em 1990? Malboro, você não sabia, não lembra não que você tinha participado? O currículo é muito grande, né? Mas ele participou e você não? É ponto para o DJ, Malboro? Vem essa oportunidade para eu tu acertar, mano. 1.000.000 a 1.000.000 a 1.000.000. A resposta está acirrada e a disputa está resposta. Vamos ver. Qual funkeiro é o favorito de Hugo Glóis e Léo Dias? Naldo. A resposta é eu não tenho contato com eles. Ponto para DJ Pedro. 2 estrelas e uma barra de chocolate. 5 estrelas e uma grande piroca. A disputa está acirrada. Qual funk estava tocando quando flagrei meus pais transando na casa alugada de Cabo Frio? Atoladinha. Exatamente! Porque ele também estava lá com meus pais na cama. Ponto para DJ Malboro. 2 pontos para meus pais. E nenhum ponto para DJ Pedro Sampaio. Em que funk estou pensando agora? Atoladinha. Certa a resposta, DJ Malboro. 1.000.000 para DJ Malboro. Meus pais para DJ Pedro Sampaio. Está certo. Que cantor de funk adora comer feijoada de manhã? Feijuque. Não é, mas gostei de trocadilho? 1.000.000 a 0. O jogo virou. O jogo virou. Como eu chamo o saco do meu marido na intimidade? Bola de fogo. A resposta era MC Maracujá. Mas sim, sim. 1.000 pontos. Ganhou 2 bagos do Rafa que equivalem a 10 toneladas. Está com 10 toneladas. 0 pontos para DJ Malboro. E quebrou. Espera aí. Você quebrou? Quebrar vale 1.000 pontos. É vitória de DJ Malboro. Sabe que eu te amo e por você tenho uma tara Não fala assim, tatá Por isso vou realizar o sonho da torta na cara Joga essa torta na minha cara Comeria você todinho junto de um rissole Vou fazer o que não fez o céu suporte Eu mereço, eu mereço Eu acho muito escroto uma pessoa ser coisa e eu não Sou justa DJ Malboro, muito obrigada DJ Malboro Eu não vou estragar sua blusa Obrigada DJ pela tua participação E por não ter tomado, tomar torta Muito obrigada Mas você pode mandar na sua vida No seu blazer maravilhoso Desça sua cara gata No seu meu programa No seu quadro No meu programa Minhas regras Conversando enquanto Tenta ligar a TV de LED embaixo Espera aí Eu vou tirar o meu blazer Porque eu estou com calor Eu estou ficando com calor Está ficando quente Estou desconcentrada Cadê a televisão? Está aqui? Está aqui, está aqui, está aqui Que tipo de música você gosta de ouvir? Eu gosto de soul music Reggae music Reggae music, é? Hip hop E jazz E samba Ah é? E ouve todo dia música? Todo dia Todo dia Que horas, hein? Mais de noite Porque de manhã eu tenho muito sono O seu prédio tem porteiro Ou pode sair entrando? Tem porteiro Tem porteiro Mas pode sair entrando Ah! Que isso! Gostosa! E agora com o seu meme Que viralizou Incrível Na novela Você acha que a sociedade Tem futuro? Você está fazendo bem, hein? Olha, hein? Está bom, hein? Você tem cachorro? Quatro Quais os nomes? Lola Borges Diana Falta um, né? Morreu Não! 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 E agora segurando um espirro Como é Ah, ai, ah, 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 ai Viver em outro país Gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Morava lá sozinha? Eu era estudante Que gata, gente Que gata Que gostosa Você é muito charmosa Você fala assim, meio de ladinho Se eu estou assim A galera me dá um antibiótico Fala, cara, você está Tem que dar um inflamatório O que faz com que você se apaixone por alguém? Ai, pergunta difícil, né? Tem que dar choque A pessoa tem que me despertar assim Em desejo de conquistar De entender como ela é Não pode ser assim, tão facinho, né? Ai, estou sendo muito fácil, né? Entendi Então, o talento também da pessoa Tem essa coisa prodírica Não, o talento sim Talento tem É marco de pau, né? Não, mas o negócio de talento também é uma roubada, né? Porque se você se apaixona pelo talento É quando você vai ver Tem um pau pequeno Porque a novela é feita pra gente Ficar em crise num casamento Porque eles põem uma música bonita E vem aquele personagem Aquelas coisas maneiras Você passa o dia inteiro com a pessoa Muito mais do que você está em casa Eu estou falando a minha história, tá? Estou nem entrevistando Estou falando a minha vida E, de repente Você já se envolveu com Por exemplo, já casou com o Murilo Berizzi Por exemplo Não, mas eu não trabalhava com ele Não, mas se você puder falar que trabalha Pra gente poder... Pô, não tem que sair o quadro Não, a gente se separou Quando eu fui trabalhar com ele Aí que a gente se separou E você também Você tentou fazer antropologia É Deu aula de inglês Tentou ser bailarina Não, eu não fui bailarina Eu danço Eu gosto de dançar Mas eu não tenho Eu não sei fazer coreografia, não Eu sou totalmente Sem noção de direção De direita e esquerda Não sei o que que é Ficou nervosa Pra fazer coreografia Não faria dança dos famosos? Não Até me chamaram Sabia Nem se pode falar Deu o homem livre Deu o homem livre Não, mas sabe que eu fiquei até tentada Eu falei Pô, imagina dançar o dia inteiro Mas eu falei Não, vou ferrar meu joelho Vou ferrar meu... Não é nem só isso É você se dedicar muito É vem a Rafa Kali E me fala Nove Mas você também fez Queria ser cantora de ópera Ah, isso eu queria Quando eu era criança Eu falava Mãe Eu subia no alto da árvore Ficava cantando Mas aí eles riam na minha cara Aí eu desisti Mas você tem um... Você tem um... É, eu tinha, tinha Talvez ainda tenha É, que isso E você é uma mulher que fala sempre a verdade? Procuro falar a verdade Mas sempre a verdade não é impossível É mais difícil, né? Pode causar danos A verdade às vezes dói Dói E esse é o quadro Hector Bolígrafo Caramba, agora eu fiquei nervosa Não, não precisa Não é pra isso, quadro Seu boa noite, Hector Bolígrafo Boa noite Boa noite Tudo bem, né? Você já pegou um famoso que a gente nem sonha? Sim Fala a verdade Marco Palmeira Eu peguei Marco Palmeira, pô Ah, é o meu sonho Eu namorei Marquinhos Ah, me conta como é Não, eu não sou da fofoca Mas me conta como é que é Maravilhoso Ah, o Marquinhos, né? Demais, né? Ele me trata como um brother Ele fala, velho É, aqui Não, mas ele trata como um brother geral Ele sempre me tratava como um brother também Um brother que ele comia, né? Você já criou uma inimizade com alguém na Globo? Não lembro Não lembra mesmo, Hector? Foi impreciso Ela sabe, sim Ah, pegamos aqui no pulo do gato aqui No pulo do gato Pegamos essa gostosa Maybe, talvez Mas eu não lembro, isso é verdade Eu não lembro de que pessoa Mas é provável que tenha acontecido Fala a verdade, Hector Agora fala a verdade Você, de fato A gente tá brincando aqui Eu sei diferenciar Uma brincadeira De uma verdade Porque eu não sou uma pessoa Que vai usar um bolígrafo Pra saber se você ficaria comigo Sim Ficaria tranquila Que isso, que isso Que isso, galera Que isso, galera Que isso, meu irmão Que isso, cara Tô passando até mal Que isso Tô passando até mal Que isso, cadê a foto do Rafa Pra lembrar, voltou pra dar pra minha família Peraí, minutinho Mas você falou isso por educação? Não Ela falou a verdade Falou a verdade mesmo? Falou A máquina falou? Falou A máquina, gostou? A gente junto Mostrou todas as cenas Nunca fui assim de mulher nenhuma, tá? Nem eu Primeira vez Não posso, entendeu? Tô trabalhando e... Já pegou Algum... Alguém Assim, da idade do meu marido, por exemplo Que é uma... Uma trinta Sim Sim, né? Sim Sim Mas ficaria como o meu marido? Não A Hectoria Eu não quero saber Eu prefiro... Ela falou a verdade Graças a Deus, é ti, senhor É ti o que é Eu não ficaria porque ele é seu marido Mas você não ficaria? É por respeito a você Mas... Porque ele é seu marido Tá Mas assim, se a gente terminar e depois você ficaria com ele? Não, não seria impossível Ah, não Se você deixasse Você tem um bom marido, é isso que eu tô falando Mas aí se eu terminar com ele, ele ia parecer com você, eu vou ficar muito na merda Vai ser muito difícil pra mim Você queria que eu falasse, nossa, jamais ficaria com essa pessoa Essa pessoa não... Não, porque graças a Deus ele é um bom marido Tá, você já... Eu não quero saber não, tá, Hector? Você aí não quer saber não Você já furou o olho de uma amiga? Não Eita Tem controvérsia Onde eu fui me meter, meu Deus? Onde que eu fui amarra meu olho? Tô desconfiada do senhor, hein? E você se arrepende de algum trabalho que você fez? Sim 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 e não Sim e não é difícil pra ele, eu acho Pois é Sim e não, deu verdade e mentira Eu tento não me arrepender de nada que eu faço, entendeu? É, tô Tem como filosofia, mas às vezes... Às vezes... Isso é uma coisa racional, assim Eu já me arrependi, eu não fiz bem, por exemplo, a novela era maravilhosa Mas eu fiz muito mal Paraisópolis E haja o coração E Deus salve o rei E ferre e paz Você já fez o coisinha com mais uma pessoa assim Tum, tum, tum Olha eu e mais duas pessoas aqui Olha só os pavanhos aqui na minha manga Não Ela amém Você está... Eu tô até agora pensando É que nessas horas a pessoa fala coisas, né? Aí a pegadinha Vai, fala Não, é que eu tô bolada agora que você falou que ficaria comigo Ao mesmo tempo Pra eu falar com você Eu tenho que terminar meu casamento Mas se eu terminar meu casamento Você ficaria com o Rafa Aham Então eu tô numa situação aqui Que eu tô... Você tá na sinuca de bico Tô numa sinuca de bico Sinuca de bico Sinuca de pica Famosa sinuca de pica Quais aprendizados que você teve Através da maternidade? A maternidade te transformou? Paciência Saco Tolerância E o amor O amor é acima de tudo Que é difícil, né? Ser mãe é difícil É super difícil Mas ao mesmo tempo Eu não imaginava Que eu fosse capaz de sentir Esse amor acima de tudo É? E sinto? É, eu sempre quis ser mãe Era um desejo que eu tinha desde pequenininha É? É, eu queria muito Mas não tem esse medo Por exemplo, eu tenho muito... Eu quero ter outro filho Mas eu tenho muito medo Dessa hora de sair de cena Pra que eu possa engravidar Sabe? Esse momento em que a gente Para de trabalhar um tempo E tá se recuperando Porque... Ah, depois da gravidez? Fala É, depois da gravidez Em relação ao mercado de trabalho mesmo Sabe? Porque os homens têm ideia Filho, mas estão aqui trabalhando A gente tem que sair Se recuperar E volta corpo Aí se cuida Aí tá meio doida de hormônio Sabe? É, difícil Mas você pode fazer o que você quiser Porque você é tatá Você é linda Maravilhosa Não tem outra igual Ai, meu amor E você também Meu amor Isso é verdade É verdade, hein, Poligra Você é tão um passarinho livre Talentoso Minhas... O que aprisiona a gente É a nossa própria cabeça Aí a gente trabalha Pra gente não ter Essas prisões mentais E você teve a sensação Alguma vez De estar por aí E alguém te dá um recadinho Um... Não te dá a dizer Falar um negocinho pra você? Aham E a gente tem um... Ah, é mesmo? Eu ia te chamar um quadro Mas eu quero ver isso aí Não, isso eu passo várias vezes Eu fico atenta aos sinais também Mas não um tanto Se você ficar paranoica Tudo que você acha que é um sinal Manora é tatá Quem falou isso? Manora é tatá Ouviu isso, não? Eu quero saber mais Sobre o tempo Em que você dava aula de inglês No quadro Festival Cat Você sempre teve Facilidade com línguas Fui desenvolvendo Já deu uma aula de inglês Pra gringo? Vai dar lá fora? Já Já dei Deu muito pra gringo Lá fora Aula 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 De português pra gringo E prefere dar aula pra gringo Ou pra brasileiro? Brasileiro Eu também nunca, nunca Dei aula pra gringo Não? Nenhum gringo Nunca quis fazer uma aula minha Você quando dá uma aula Você gosta de dar uma aula E depois você gosta de um repeat Quantos repeats Já deu de aula de repeat? É... Não precisa muito repeat, não Uma aula bem dada É uma aula bem dada, né? E pra ser uma aula bem dada Ela dura quanto tempo? Só pra poder misturar Aqui com a minha visão Não, as aulas podem ser longas Mas quanto tempo é longa? Dez minutinhos, longa? Não, pra mim dez minutos Verdade Dez minutos... Não, às vezes você tá sem tempo Tem até nome, né? Como é que chama essas aulas? Bem rápidas Boca te... Tudo... É importante você saber Dar todo tipo de aula As aulas longas Elas me dão um pouco de preguiça Eu não sou uma aluna empenhada Eu sou uma aluna que um dia tem um insight E fala Caraca, você respondeu um negócio E o cara, o meu professor fica tipo Meu Deus, que é alunona E casa comigo E depois, durante o curso Ele vê que as primeiras aulas eram melhores Mas o curso em si não tem conteúdo É o que os professores veem Desculpa, só pra saber Essa aula longa dura tipo assim Meia hora? Uma coisa assim? Não, isso não é uma aula longa, né? Meia hora é uma aula rápida Caraca, não é nem uma hora dando aula É uma hora sem mexer no celular Ah, amor Tem muito o que aprender, então Porque... Não, é verdade Eu gosto da mesma coisa Você gosta do celular Tá acabando com as aulas, sabe? Você dá aula de inglês toda semana, não? Dou Sempre, dou, dou Toda semana? Toda semana Toda semana? Você dá aula de inglês? Dou, toda semana Preciso dizer, né? Olha! Toda semana? Que isso, Tata? É que eu não tenho... Se você não praticar, você esquece Todo dia? Todo dia No momento, agora não Mas assim, duas vezes por semana? Já aconteceu Já teve todo dia? Olha, gente Eu tenho que aprender muito contigo Eu estou saindo aqui hoje Percebendo que eu não deveria ter passado no vestibular Você dá aula particular Mas já deu com a sala cheia? Com a sala cheia Não, eu nunca dei Com a sala cheia Eu vou mais no particular Mas também, quem sabe, né? Tem muita menina também Que gosta de ter uma boa professora de inglês Pra poder se virar na... 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 Já deu aula pra menina particular? Não? Não É exposto que eu não esperava Ai, puxa As minhas aulas são muito caretas Mas elas são... Eu me dedico, entendeu? Mas eu queria até responder que sim Mas eu, por exemplo Eu quero ir pra ir em inglês Você dá aula toda semana Eu não posso assistir umas aulas tuas? Pode Você não vai ficar me fazendo dar risada, certo? Não Eu vou ficar... Eu vou perder a concentração Não Eu vou ficar ligando minha televisão de LED É Então eu vou assistir sua aula Pode? Pode Seu quadro Enem Fudendo Onde nós fazemos perguntas E se você não souber responder Vai ter que pagar a prenda que tem como opção Como a teoria da colisão de direitos fundamentais É resolvida na jurisprudência brasileira Ou Apague um princípio de incêndio com a polpa da bunda Pois está com as mãos ocupadas Caraca Maravilhoso E acendeu aqui Eu não sei fazer Você faz, né? O quadradinho Se você fizer devagarinho Parece fácil Você dobra um Dobra o outro Sobe esse E sobe o outro É Olha Eu não sei fazer Agora rápido Nem pensar O que caracteriza a uso capião extraordinária Ou sugue a gasolina de um tanque com uma mangueira imaginária? Uso capião eu sei o que é Quando você se apropria de uma coisa Merda! Merda! Se você se apropria ali Você passa muitos anos utilizando aquilo Você acaba adquirindo aquilo pra você Se brigando pela justiça Porra! Então tá bom Agora eu vou fazer a pergunta inventada Só vou ter como responder O que é um mandado de injunção? Ou faça um cachorro louco Atrás de uma cadela no cio? Ai que sonho Maravilhoso O que é advocacia pro bono? E quais são suas reglamentações? Ou simule uma ducha na saída da praia Sabendo que tem um paparazzi te fotografando? Advocacia pro bono é quando você faz de graça Peraí, algum advogado aqui? Quando não tem advogado, tem que pagar a prenda Mas é Meninas, meninas Ele tava doido pra fazer Maravilhoso, maravilhoso Como se aplica o princípio da ampla defesa na prática da advocacia Ou tente desgrudar o saco da coxa Enquanto faz um passinho de funk Puta que parada É funk! Ai, ai, ai Ai, ai Opa Ai, ai Ai, ai Ai, minha coluna Esse foi o Aimei Podendo Agora você é maravilhoso Mas eu preciso entender como está a sua saúde pra gente poder continuar o nosso programa Claro Deixa eu fazer agora uma anamnese pra saber como é que você está Pra saber se a gente pode continuar Já teve fezes embargadas pela prefeitura? Ainda não Cocô Normal Bela Gil Sudorese Perianal É... não Períneo Mais sequinho Períneo ok Mamilos excessivamente enrugados Minha mãe disse que eu tenho uma mamila de um centavo Cara, você está com um mamilão É pequenininho Não, mas ele está bem durinho Dá até umas roupas minhas aí Colocar uns cabides Você já teve pensamentos intrusidos com a minha imagem durante a sua masturbação? Normal, né? Normal É como eu tenho com André Marques Ardência nos olhos ao ejacular? Às vezes lacrimeja um pouco Mas pelos olhos? Não Ok, ok Não precisamos Pinicação na sua glande? Não E você tem uma glande angular? Tenho Ok Era o que a gente precisava saber Samuca, eu não como pipoca desde 94 Porque eu fiz uma promessa com a minha avó Que se o Brasil ganhasse a copa eu não comerei mais pipoca Nunca mais comi Podia ter feito isso em 98 Não, eu fiz em 2014 pra Alemanha E deu no que deu Aí deu no que deu Agora você tem alguma promessa? Você já fez promessas? Já participou de alguma abstinência? Alguma coisa que você possa entender a gente? Bom, eu sou macumbeiro, né? Às vezes eu faço bori Eu fico de resguardo e tal Então você deixa de fazer algumas coisas durante o período do resguardo O que que não pode fazer, por exemplo? Não pode transar Não pode... Então eu tô no resguardo Faz 20 anos, tá querendo? É Então desde os 21 anos Não Café, não pode nada de cafeína, mas é... Não pode nada... Álcool E não pode nem sozinho assim, nada? Não pode se machubar Não pode se machubar? Isso é sexo, né? Você tá fazendo sexo com você mesmo Ah, não Ah, é? Eu não sabia disso Eu faço bastante Sexo com você mesmo? É Querido, me liga Você tem meu telefone e a gente pode se encontrar quando você precisar de uma ajuda Você... O que que você fez? O que que você trabalhou antes de vir ator? Sabe aquele momento que a gente tá no Natal que fala assim Ah, quando é que você entrar pra televisão? Eu falo, quando eu consegui, sua puta Sabe como... Meu primeiro salário na vida foi como jogador de basquete Sério? Fui da seleção sejipana Então eu rodei o Brasil jogando basquete com 17 anos Mas no começo da carreira já fiz muita coisa Já fiz, ó... É... Animação de festa infantil É... Perna de pau em porta de concessionária Em porta de loja Já fiz... Mas você era perna de pau? Era, já Você era perna e ficava com os bagos de alguém na tua cabeça? Não Ah tá, você fazia... Você estava de perna de pau, ah tá Fez muito mosquito da dengue em shopping Fiz muito mosquito... Cabeção em shopping Fez muito absorvente Mas era limpo Ficurioso Mas você é esse cara que já pegou uma galera Já pegou uma galera? Já pegou uma galera? Já pegou uma galera? Essa frase é das minhas amigas Que já pegaram você E tem uma coisa também de que fala... Sabe essa pessoa amiga do Rafa? Que fala... Ai, banho de cachoeira Às vezes um abraço é mais que penetração Sabe essa galera? Sei, sei, sei É verdade Tem muito Essa galera que você põe um saco no olho Você reconhece pela costura do saco? 42 anos, né? Digamos aí uns 25 pegando... Todo dia? Toda hora, eu acho Que isso, hein? Sete vezes cinco vão dois vão sete vão quatro É uma ereção de... São dois anos com ereção Às vezes ele me conduz Olha, ele que já faz um GPS Por favor, vire à direita Maravilhoso Vamos saber quem você ficaria, por exemplo Primeiro, vamos ver com quem você já ficou Vamos dar uma olhadinha Quem você já ficou? Misericórdia Todo mundo, galera É o carnaval inteiro É um negócio É um estádio inteiro aplaudindo É um negócio... É... Agora, você, por exemplo, ficaria com o Tony Ramos? Claro que eu ficaria Você não ficaria? Com certeza, absoluta Gente, é o Tony Ramos Lógico Óbvio Ele não ficaria comigo Ele também não ficaria comigo Mas... Mas ele é muito gato Karina Dickman Fica... Casaria, né? Ficaria de novo com ela? Ficaria de novo com ela Celso Portionio Não, obrigado Esse a gente passa Sharon Menezes Sim, claro, óbvio Ficaria MC Cabelinho Não, tá tudo bem Tá tudo... Obrigada, temos Bela Campos Não, que é minha filha Em que se... Como... Ela é sua filha em que sentido? Ela é minha filha Ela é minha filha Ela foi sua filha na novela Ela foi minha filha na novela E eu adotei ela pra vida, assim E eles namoravam na novela, né? Eles namoravam na novela Traiu ela, não foi? Que coisa, né? Menina, que fofoca boa Que coisa loucura Eu adoro fofoca Ah, menina Você soube do Yuji? Soube Yuji, tá coitado Eu se metendo Rafa Witt ficaria? Mas... Rapaz Eu vi o filme do Rafa Rapaz, relógio pra mim Rapaz Eu vi o filme do Rafa agora O Clube da Mulher de Negócios E eu fiquei impressionado Com o trabalho dele Trabalho dele? Ficaria com o Rafa Eu ficaria com o Rafa também Você ficaria? Eu não tenho ficado muito... É um inquilino, né? Que mora comigo Eu falo boa tarde Já não tenho mais a penetração Mas é uma pessoa que eu... Você ficaria? Gosto, gosto bastante Rafa é gostoso E no banho parece estar num filme Maravilhoso Ficaria com o Aldair Excelente, Zaga? Não Valeu Sacamargo? Não, obrigado E como é que você era criança? Você era daquelas crianças Que a tia falava assim Pode ir, a gente tem uma vida Sabe aquelas crianças Que a gente quer exportar O mais rápido possível? Não Não, eu era... Eu sou filho de coronel da Polícia Militar, né? Quando eu era criança Lá em casa era um quartelzinho É mesmo? Por isso que eu virei esse demônio Depois de puta véia Porque quando eu era criança Eu era tudo regradinho Não podia fazer muita coisa não Morreria de medo do meu pai Uma criança com muitos amigos? Desde que eu me conheço por gente Assim, minha família maior, assim São os meus amigos Eu amo desde que eu me conheço por gente Porque qual é a outra opção? Desde que eu me conheço como cabra Eu sei que... Mas porque tem umas crianças Que não tem amigos Tipo um primo meu Que não tem nenhum amigo Nem a gente A gente adora deixar ele sozinho Mas sabe essas crianças Que são mais assim? Então você não era uma criança, por exemplo Daquelas espivitadas Expulsas de escola Não, não Pelo contrário Eu no começo era CDF demais Aí depois Os anos foram passando E eu fui indo cada vez mais pro fundão da sala Gosta do fundão? Eu gosto também A gente se encontra lá em casa quinta-feira É isso E você sempre quis ser ator Desde os primórdios? Nunca deixa a palavra Desde os 12 anos Ah, é? É Antes eu queria ser dentista Mas tem essa coisa Extrair um dente Pra extrair a emoção do público Você tá entendendo? Tem um negócio Deixar o público de boca aberta A coisa de se raizar A coisa de deixar o público de boca aberta Exatamente Muita gente de boca aberta Voltamos ao Papo do Boquete Voltamos ao início Voltamos à boca aberta No nosso programa Tudo sempre acaba E o seu pai como coronel Ele não ficou chateado de saber Que você deixou de ser dentista Pra ser artista? Ficou no começo Mas nunca disse não Como coronel não ficou sentido Sacaralho Gostaram dessa? Esse é o quadro Hector Bolígrafo Onde a gente vai descobrir Se você está ou não Falando a verdade Seu boa noite Hector Boa noite Tata Boa noite Samuel Boa noite Você já furou o olho De um amigo ou amiga? Não Ele mente Olha como é que a gente pega aqui no quadro Não furou o olho Mas temos aqui um senhor Um senhor de 1.200 anos Que está dizendo pra gente Que isso não é verdade E aí, Samuquinha? Talvez sim Ahhhh Olha como é que é Porque a gente está este monitorão Desde a quinta série, meu amor Às vezes sem querer Às vezes sem querer Carol Barcelos Pegou o marido da madrinha do casamento E vai dar uma merda ter falado isso Você se sentiu injustiçado Por não ter sido indicado ao melhor, Joano? Sim, me senti Ele fala a verdade Ele fala a verdade Quer dizer, crítica aqui A toda a programação da Globo, Luciano Porque realmente Sabe por quê? Eu ganhei da Renata Sorrá Então a gente já mostra a credibilidade desse prêmio Ter com a matriz Renata Sorrá Que até hoje ficou traumatizada Nunca mais fiz isso aqui Eu peço desculpas, Joana Eu peço perdão Pelos meus seguidores Acha que os juízes roubaram Para Tati Machado? Não, não Definitivamente Ele fala a verdade Ué, então eu me expus sozinha aqui? Ué, entendi Só eu achei É, querida Então vai me complicar A pergunta foi Os juízes Ah, tá bom Mas você se sente injustiçado Na dança dos famosos? Sim, muito Ele fala a verdade Olha, gostei Gostei aqui Também achei Não vai assistir não Gostei, mas também achei Você tem alguma inimizade na Globo? Não Ele mente Olha só Parece que Que absurdo Emílio Dantas Não Eu vou descobrir quem é Estenomeneses? Inimizade? Não, não tenho não Agora aquele que fica Aquele que vai fuçar, né? Na própria menina Estênio Garcia Quem? Estênio Garcia Está absurdo Você desculpou Malu Madre Sandra Emerto Ernesto Paglia Gente, não Já tem suruba? Muitas 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 Amo, inclusive Hector Suruba Ele fala a verdade Vocês não gostam, gente? Não, a gente não é chamado A gente não é convidado Se você puder agora Me adicionar no nosso WhatsApp Ou quinta-feira que vem Eu tô livre Agora que eu tenho seu telefone eu vou Agora eu te peço Eu gostaria, sabia? Porra, é uma delícia Mas que fosse que vai ficar aqui Eu acho que eu sou Eu tenho um déficit de atenção Eu não sabia o que que ia chupar O que que eu ia meter Entendeu? Não Não Eu não saberia Não, mas sabe Sabe, né? Sabe Fica uma coisa meio que Tentando saber quando entra Não, não Não tem afobação Não tem afobação Suruba boa é uma suruba Suruba relax Organizada, né? Não tanto organizada, mas relax Suruba tem um sindicato É, você vai ali, toma um negocinho Aí dá um beijinho Aí vai ali fazer um negócio Aí vai outro Aí você ajeita o outro que tá caindo É, bom Mas, ô Samuquim, você já broxou? Opa, claro Hector Pamoli Ele fala a verdade Olha ele, olha ele feliz Quem nunca? Olha ele feliz É, você nunca broxou? Graças a Deus, não Ah, pá, 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 pá Hector Hector Uma hora dessa Sabe por que que eu sei? Ele já broxou comigo Hector começou a transar ontem É, gente? A banda toda assim Ah, Hector Todo mundo aqui já comeu, é? Só tem broxa Você acha o salário que você ganha aqui justo? Claro que não Ele fala a verdade Você acha justo o seu? É porque eu não consigo nem... Não tem nem onde guardar caras Ela fala a verdade? Não, não, eu acho... Agora eu vou falar É o seguinte, os caras ganham mais que eu ainda Os caras que fazem o que eu faço Esses meninos que tem que pôr chá Esse outro que é de Portugal Você já ouvi falar O chá e suede ganham mais E os homens todos ganham mais que as mulheres ainda Tá vendo? Que absurdo É um absurdo mesmo Mas eu vou... Eu tô com o meu advogado e eu vou resolver isso Não sei que possível Mentiu em alguma pergunta hoje no nosso programa? Claro Ele fala a verdade Ah, já sei, já sei Juízes com a Tati Machano Ei... Esse foi Expo Bolígrafo!